Bem-vindos, é tudo, os fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, pra dar aquela notícia sobre o Black Ops Cold War. Caras, fui surpreendido, fui surpreendido. Eu não estava esperando que o jogo fosse tão gostoso. Honestamente, pelo que eu tinha visto do jogo, pelo que eu tinha assistido as pessoas jogarem, era um jogo que não tinha me agradado nada e tinha visivelmente assumido um posicionamento, um papel de um jogo que foi um regresso a partir do Modern Warfare. Modern Warfare tem mais mecânica, tem mais armas, tem mais, enfim, opções dentro do jogo pra você buscar. E eu achei que o Black Ops simplesmente não me atrairia nada. Me enganei. O jogo está gostoso, Time to Kill, é preciso, o Gunfight tá legal, o Bullet Registration funciona, tá? Todas as armas têm uma capacidade enorme de customização, enorme de customização. Você vem aqui no ferreiro, ó, esses são só os attachments, aí tem os muzzles, as pontas, tem os barrels, que são os cabos, tem o corpo, é... um pouco mais, na verdade, muito mais bem explicados do que o da Infinity Ward, né? Que não dá pra gente, muitas vezes, a noção exata do que está acontecendo, se a vantagem é boa, se a vantagem é ruim, quantos frames a gente perde, quantos porcento de velocidade a gente perde quando a arma é equipada com aquilo. As armas estão bem balanceadas, tá? Existem algumas mecânicas curiosas, por exemplo, a frag desse jogo, né, a... a granadinha, você atira ela com a mão esquerda, enquanto a mão direita fica na arma. Você pega a granada, você puxa o pino, e você ainda pode atirar de hip fire da arma da mão, da mão direita, enquanto você lança a granada. Essa... esse movimento, é claro, é um pouco mais lento do que a jogada de frag normal, mas parece mais natural do que simplesmente a sua arma some, a frag vai, a arma volta. Enfim, diferenças, diferenças. Não achei bom nem ruim, achei apenas diferente. O visual do jogo, cara, é Black Ops. É Black Ops. É... Naquele pedaço de vídeo que a gente viu do pré-alpha, dos profissionais jogando, o jogo parecia muito com o Black Ops 4, e é natural que seja assim, né, em programação nós reaproveitamos funcionalidades de produtos que estão, né, funcionando bem, que estão fazendo o seu papel, você não precisa desenvolver tudo do zero. O gráfico do jogo é inferior ao do Modern Warfare, não tem como omitir isso. Mas, nem sempre isso é ruim, tá? Vamos falar que os PCs, eles vão rodar com maior FPS esse jogo, com mais facilidade. Eu tava rodando com 140, 150, 160 FPS o multiplayer, enquanto o multiplayer do Modern Warfare eu rodo a 120, 130, no Warzone às vezes cai pra 90, 80, né? Então eu acredito que um Warzone com essa engine vai ficar menos pesado pra galera que tá tentando rodar o Battle Royale, o que é, sem dúvidas, uma vantagem. Esse jogo, ele volta a ter uma possibilidade que existia no Modern Warfare 2 e 3, que é a possibilidade de você equipar uma 12 de secundária, não existe aqueles attachments, não existe os perks, né, as vantagens do Modern Warfare. Aliás, os perks do Cold War são bem únicos e bem legais, bem legais. E você tem perks que são balanceados, tá? Você tem na categoria de perk, que é a categoria número 3, que tem o Ghost pra ficar imune ao Eevee, né, você tem ali alguns perks extremamente valiosos. Você tem ali alguns perks bem fortes. De forma que se você escolher ficar invisível aos radares, você perde algumas vantagens muito legais. Tem um perk aqui, eu vou mostrar pra vocês, só pra vocês terem ideia, tá? O primeiro. O Gang Ho. O Gang Ho você atira sua arma e usa equipamento enquanto você tá sprintando, enquanto você tá correndo. Você recarrega e corre full speed ao mesmo tempo. Você troca as armas mais rápido. Você toma menos dano de queda. E você atira com mais precisão enquanto desliza. Isso tudo de vantagem pra você não usar Ghost, por exemplo, né? O Cold Blood, outra grande vantagem. Outra grande vantagem. Um ninja, né, que deixa seus passos inaudíveis praticamente, outra grande vantagem. Então não é aquele meta onde todo mundo escolhe somente uma vantagem. A gente não sabe como é que esse jogo vai se comportar no Warzone. Porém, eu digo pra vocês, é um bom jogo de multiplayer, tá? Eu fiquei com coceirinha de jogar mais. Eu fiquei, não, vamos mais um, mais um, mais uma, mais uma. Tava gostoso. A trocação tava gostosa. O time to kill tá completamente... Tá muito parecido com o do Modern Warfare. Muito parecido. É... A sensação de potência das armas tá legal, tá? Os rifles de assalto, as metralhadoras leves, os snipers, as dozes. O sniper tá até muito interessante de jogar porque não tem tanto flint. Você pode trocar com essa sniper. A precisão dela tá legal. O tempo de puxada de mira tá legal. Os attachments que você desbloqueia de cada arma. As submetralhadoras estão bacanas. Teve uma coisa que me preocupou, que era a mecânica em relação à movimentação, já que a gente ia perder o sprint tático. A gente só tem o sprint normal. Mas esse sprint normal, ele tem uma velocidade muito boa. No Alpha, me pareceu que o sprint tava com velocidade um pouco reduzida. Então, a corrida agora, ela tá bem rápida. E quando você dá o slide, ele te impulsiona um pouco mais, né? Não existe a possibilidade daquele slide cancel, né? Até porque não tem a corrida tática, não tem mais essa mecânica. Mas o slide, ele é muito útil. Você pode utilizá-lo pra dar aquela deslizada que até te impulsiona mais do que a corrida. Muito legal mesmo. Muito legal. Outra coisa que eu achei interessante, mas é uma característica. Não necessariamente uma característica boa ou ruim. No Modern Warfare, quando você anda com o seu personagem, você tem a nítida sensação de que o seu personagem tá realmente andando. Você tem aquele balanço de um lado pro outro. Perna direita, perna esquerda. Perna direita, perna esquerda. A câmera do seu personagem, ela é colocada um pouquinho mais à direita da sua cabeça. Dando sim a completa sensação que o seu personagem é destro e que quando você mira a sua cabeça, ela é inclinada um pouco à direita. O seu personagem tem esse balanço, né? Essa transferência de peso do corpo que é mais natural. No Cold War, cara, o seu personagem, ele é meio durão, né? Ele é meio durão. Você corre, mas parece que a sua câmera, ela não tem esse balanço de um lado pro outro, entendeu? Você tá meio que andando reto, assim. E quando você puxa a sua mira, você puxa a sua mira bem no meio da tela. Bem no meio. Não é aquela puxada de ADS que vem da direita, entendeu? Eu tive essa sensação nítida. Tive essa sensação nítida. Na hora de mirar e na hora de me movimentar. Mas isso é costume. Isso aí você joga um pouquinho o jogo, você já tira de letra. Você já esquece, não olha uma fé. Em geral, eu tava preocupado. Eu tava receoso. Mas o que eu vi aqui foi um jogo gostoso de jogar. Tudo bem que é um multiplayer que tem quatro mapas, tem poucas armas, tem poucas opções ainda. É um beta. Eu creio que em dois, três dias jogando esse jogo e a gente tem mais tempo de jogo pela frente. Eu vou, talvez, me enjoar um pouquinho. Mas, num primeiro momento, eu posso assegurar pra vocês que se vocês escolherem comprar o Cold War, não vai ser desperdício de dinheiro. Não vai ser desperdício de tempo. Se você gosta da franquia, você vai aproveitar esse jogo. A princípio, eu não vi nada tease, nada roubado que você falasse assim. Ah, velho, isso aqui não dá. Isso aqui, nossa, que nojo. Nossa. Não tem nada, velho. Então, joguei, joguei com Alice e Gobbi. Joguei com outros streamers. Comentei aí com a galera do chat. Galera do chat sempre muito piadista, né? Brincando com o gráfico aí do jogo. Falando, ah, é o COD Mobile. É o Free Fire esse jogo. Não tem nada disso. Enfim, tem, lógico, alguns ajustes pra fazer. E eu espero que o jogo melhore. Ainda mais. E aí, sobra a grande questão, né? Como é que essa engine, como é que esse motor, né? De combate, ele vai funcionar carregando o Warzone. Fazendo as trocas no Warzone, as trocas de longa distância. O drop das balas, os veículos, o registro das trocações, né? O Bullet Registration, né? O Hitmark, como é que vão ser os danos, a distância, né? Porque multiplayer é uma coisa, a gente sabe. Warzone é outra. Mas espero que vocês tenham gostado dessa discussão. Deixem nos comentários o que vocês acharam do jogo. Na parte de comunidade do YouTube, eu já postei um tópico lá pra vocês darem o seu feedback sobre o Black Ops Cold War. E depois eu vou fazer um vídeo só lendo os comentários de vocês e respondendo e reagindo e concordando ou discordando. A gente vai fazer um vídeo só de comunidade sobre o Black Ops Cold War pra eu interagir com vocês. A gente cria conteúdo juntos, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro. Um beijo do ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho